Os atores mais fortinhos sempre fizeram sucesso no mundo do entretenimento. Isso vem desde 1927 com o clássico Gordo e o Magro. Porém, seja por problemas de saúde ou para mudar o visual, alguns deles se dedicaram à rotina fitness, se tornando totalmente diferentes. Conheça hoje as celebridades que perderam peso e ficaram irreconhecíveis. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixe seu like. Para cada curtida, vai ser um pote de sorvete que vai aparecer aí na sua geladeira, hein? Ai, que delícia! Então é isso, bora pro vídeo. O ator e comediante John Goodman é considerado uma lenda lá nos Estados Unidos e ele ficou mundialmente famoso depois que interpretou o Fred Flinston no cinema e talvez você não saiba, mas ele é quem dublou o Sully em Monstros S.A. na versão original também. Em 2011, ele estava profissionalmente ativo, mas fisicamente debilitado. Isso porque já estava beirando ali uns 60 anos de idade e pesando nada menos do que 180 quilos. Caraca! Foi aí que tudo virou uma questão de saúde e o ator resolveu entrar numa dieta que incluía mais peixes e frutas, além de fazer exercícios quase todos os dias. Também, o cara parou imediatamente de fumar e cortou 100% o consumo de bebida alcoólica. Isso fez com que ele perdesse mais de 50 quilos e hoje está na casa dos 90 e sua primeira aparição diante das câmeras após a perda de peso deixou todo mundo de boca aberta, pois estava só o chassi do grilo. Essa é a diferença que faz no corpo da pessoa quando ela para de comer filé de brontossauro todo dia. Eu entendi a referência. Quem já bateu o olho na televisão enquanto passava a novela tem grandes chances de ter visto Solange Couto atuando. A atriz ficou muito famosa em 2001, depois que interpretou a personagem Dona Jura, que era a mais engraçada da novela. Depois que fez a novela Três Irmãs na Globo em 2008, Solange foi atuar em outras emissoras e foi nessa época que ela começou a dar mais atenção para a saúde. Segundo a atriz, ela sofria muito com o efeito sanfona, que é quando a pessoa emagrece por um tempo e depois engorda, e fica nesse looping para sempre. Só a dieta não estava dando certo e ela decidiu fazer uma cirurgia de redução de estômago, mas para manter o resultado, seguiu uma dieta mais bem orientada e começou a frequentar a academia. A mulher ficou tão fininha que parece até que rejuvenesceu uns anos. Em 2017, a musa da TV já tinha perdido 47 quilos. Ela foi dos 116 para os 69 e disse que agora está vivendo uma nova versão dela mesma. É brinquedo não. A atriz Christy Ailey começou sua carreira nos anos 80 e seu primeiro filme já foi um clássico, Star Trek II. E depois ela foi construindo sua carreira com filmes de comédia e fez um chamado às namoradas do papai que vivia passando na sessão da tarde. Christy era considerada um sex symbol de Hollywood, desde quando ingressou na indústria de filmes. Porém, com o passar dos anos, como ocorre com muita gente, começou a ter problemas com ganho de peso. E por isso não era mais chamada para fazer filmes, pois não se encaixava no padrão de beleza imposto pelas grandes produções. A musa já chegou a pesar 103 quilos, mano. E foi nesse momento que percebeu que precisava fazer alguma coisa, né? Não apenas para salvar a carreira, como também a sua vida, pois seus exames frequentemente viviam dando alterados. Foi aí que em 2015, a atriz perdeu incríveis 23 quilos em apenas um ano e virou praticamente outra pessoa. De quebra, ela ainda virou embaixadora da empresa que vende os produtos para emagrecimento que utilizou, recebendo muita grana para isso. Que demais! A dupla Zezé de Camargo e Luciano é famosa no país inteiro, mas parece que o Zezé sempre foi mais focado em estar no shape do que Luciano, né? Só que isso não significa que o cara não estava tentando emagrecer todos esses anos. O Segunda Voz se dedica a perder peso desde 2013, quando começou a prestar mais atenção na saúde, controlando sua dieta e praticando bastante exercícios físicos. Ele era outro que sofria com o efeito sanfona, mas aí ele surgiu magro e se manteve depois que ingressou num programa de emagrecimento vindo diretamente da Espanha. Ter grana é outros 500, né? O cantor tinha 95 quilos, que não parece ser tanto assim, mas é importante lembrar que ele tem apenas 1 metro e 64, ou seja, não era o ideal para sua saúde. Mas depois de tanta luta, o astro conseguiu ficar só a capa do Batman, com 58 quilos, que são 37 quilos a menos do que ele estava antes. E o melhor de tudo nessa história é o motivo dele querer emagrecer, mano. Segundo o próprio cantor, foi depois que ele perdeu o fôlego enquanto estava namorando com a sua esposa. Aí é motivação para correr atrás mesmo, né? Um dos principais personagens do Chaves é o Sr. Barriga, que não tem esse apelido à toa, certo? Só que o programa é transmitido há muito tempo, e de lá pra cá o ator passou por uma mudança gigantesca na sua aparência física. Isso porque ele chegou a ser internado 4 vezes na UTI por conta da sua hipertensão, E uma das coisas que atrapalhava na sua condição era a obesidade, né? Que fazia seu coração praticamente trabalhar dobrado. Foi depois desses episódios assustadores que o seu barriga resolveu encarar uma cirurgia de redução de estômago, isso em 2008. Depois que o procedimento foi feito, com a ajuda de reeducação alimentar e exercícios físicos regulares, O eterno seu barriga emagreceu nada menos do que 86 quilos. Praticamente ele perdeu o peso de uma outra pessoa, né? Após esse período conturbado, a saúde do ator mexicano é outra, E ele diz que se não tivesse emagrecido, talvez não teria alcançado tantos anos de vida. Hoje o Sr. Barriga, que já não tem tanta barriga assim, está com os seus 73 anos e contando. A ex-BBB Paulinha Leite está bem diferente do que nós vimos quando ela ficou confinada na casa na edição de 2011. A moça teve uma redução de peso na casa dos 40 quilos e sua aparência ficou de outra pessoa. Bom, difícil de enxergar a mesma Paula Leite, que parece ter perdido tantos os quilos quanto alguns anos de idade. Em uma entrevista, a moça disse que o principal problema para ela foi sempre a questão da comida, E ela era daquelas pessoas que tentavam emagrecer rápido, sabe? Com dietas malucas, porém nada saudáveis. Os 40 quilos a menos só veio quando ela parou de procurar essas dietas milagrosas E passou a fazer a reeducação alimentar de verdade, associada a exercícios físicos. Ah, agora eu entendi! A Jessica Simpson é um daqueles nomes que a gente sempre escuta falar, mas nunca sabe quem é. Ela é uma atriz e cantora americana que ficou muito famosa lá fora, Depois de ter participado de um reality show na MTV gringa, E após ter lançado algumas músicas que deram uma bombada nos anos 2000. Ela sempre esteve dentro do padrão de beleza hollywoodiano, Mas as coisas saíram do controle depois que teve sua filhinha chamada Maxwell, em 2012. Mesmo antes de dar à luz, a atriz e cantora já tinha assinado um contrato no valor de 4 milhões de dólares, Com uma empresa de emagrecimento. Segundo as notícias da época, ela fez uma dieta à base de shakes, preparados por um chefe de cozinha, mas academia. O que tinha nesses shakes nunca foi divulgado, mas ela conseguiu voltar a como era antes da gravidez, em pouco tempo. Talvez se eu falar que a nossa próxima atriz é a Guta Stresser, ninguém saiba quem é. Mas quando eu disser que é a Bebel da grande família, aí todo mundo lembra. Esse é o papel mais notável da atriz, que já passou bastante perrengue na hora de tentar ficar de bem com a balança. No caso dela, seu ganho de peso começou em 2012, quando perdeu seu pai e passou a comer para aliviar a tristeza. Por ser baixinha, atingiu 70 quilos e disse que se sentia cansada para fazer coisas do dia a dia e que se incomodava bastante em estar acima do peso. Foi aí que começou um processo lento, sem pressa, e em um ano ela conseguiu reduzir 20 quilos do seu peso total. Mas olha, a atriz disse que por mais que tente comer tudo bonitinho, sempre tem um dia ou outro no mês que foge da dieta. Afinal de contas, ninguém é de ferro. A novela Rebelde fez mais sucesso aqui do que no México, e uma das atrizes coadjuvantes era Stephanie Villarreal, que interpretava a melhor amiga de Mia. Ela era a gordinha durante sua participação na novela, e depois deu uma sumida das redes sociais, e quando voltou, deixou muita gente de queixo caído. Mas não ache que ela se achava feia, hein? Muito pelo contrário. A atriz mexicana nunca teve problema com seu peso, mas resolveu levar a vida de uma maneira mais saudável. Stephanie continuou atuando depois de Rebelde, e afirmou que agora os produtores a chamam para fazer papéis comuns, e não só aqueles de gordinho engraçado que recebia antes. Aby Lee ficou famosa por participar de um reality show da TV americana, e ela voltou a ser notícia depois de ter conseguido perder cerca de 50 quilos, ficando irreconhecível comparada ao que era antes. Só que eu não recomendo o que ela fez para emagrecer. Isso porque a mulher perdeu 50 quilos após precisar passar um tempo na cadeia. Eu tô passada, chocada. Aby foi presa por sonegação de impostos, e o período que ficou por lá não só ajudou a repensar em seus atos, como também fez ela entrar no shape. Na época, a mulher afirmou que não via a hora de sair do xadrez, e ter uma nova vida, tanto com a cabeça, quanto com o corpo saudável. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Manak-X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.